Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Flávio para poder conversar um pouco com vocês sobre essa relação que eu estou propondo entre a comunidade dos iêzides e telemitas. O que uma coisa tem a ver com a outra? O título da minha pequena palestra, pequena fala, é o iêzides e telemitas de adoradores do diabo a buscadores da verdadeira vontade. E aí eu coloquei como introdução essa foto, essas duas fotos, na verdade, que é de um devoto iêzide. Ele está no mausoléu de uma das figuras principais do culto iêzide, que é o Sheik Yad. Eu vou explicar depois o que isso significa. E o Crowley com essa cara de dúvida, de curiosidade. E aí começa com a minha preleção. Os problemas iniciais. Quem são os iêzides? Qual a relação do Crowley com os iêzides? E, por fim, qual é a relação de Telema com os iêzides? Eu vou buscar isso, particularmente, num primeiro plano, com o grande, que vai dizer o seguinte. O tema do trabalho de Crowley é o seu ritual para atingir acesso ao eu superior, ou o sagrado anjo guardião. Para esta finalidade, ele adaptou com sucesso um rito acadio, ou sumério, usado pelos iêzides, os adoradores do diabo da Baixa Mesopotâmia. Crowley identificou o seu diabo com o Ayuás, seu próprio sagrado anjo guardião. Bom, essa é uma citação do Grant, no Renascendo a Magia, que depois é confirmada pelo próprio Crowley, que diz assim, o Crowley falando, Ayuás não é, como eu supunha, uma simples fórmula, como muitos nomes angelicais, mas é o verdadeiro e mais antigo nome do Deus dos iêzides, e, portanto, remonta à mais longínqua antiguidade. Nossa obra tem, portanto, a autenticidade histórica. É a redescoberta da tradição suméria. Bom, e, por fim, mais uma citação do Crowley. Em primeiro plano, como nós acabamos de ler, ele está afirmando que a relação entre Telemã e os iêzides tem como principal plano a figura de Ayuás. Só que ele vai mais além. Ele diz assim, Agora estou inclinado a crer que Ayuás não é apenas o Deus ou o demônio ou o diabo um dia considerado sagrado na Suméria e meu próprio anjo da guarda, mas também um homem como eu sou, na medida em que ele usa um corpo humano para fazer sua ligação mágica com a humanidade, a quem ele ama, e que ele é assim um ipsíssimo, o chefe secreto da A.A. Então, só para simplificar e resumir, bom, Ayuás é o mais antigo Deus, é o nome mais antigo do Deus dos iêzides, fazendo uma citação com a outra. Ele também é o chefe secreto da A.A. Ele é identificado com o sagrado anjo guardião do Crowley, que nas religiões abrâmicas poderia ser identificado com o diabo, o chatã, o iblis. E ele também se manifesta eventualmente na forma humana. E aí vem agora os problemas secundários e sobre isso, relacionados a isso. Bom, o Ayuás, que é o mensageiro de Haror Kuit, ele não é egípcio, mas ele serve um Deus egípcio. E aí eu cito o Crowley, as vestes não eram árabes, isto sugeriu a Síria ou Pérsia, mas muito vagamente. E tem um outro problema, que é o mais importante. Ayuás é realmente o nome do mensageiro de Haror Kuit? Também entre essas datas, minha mulher deve ter me dito que seu informante não era Horus ou Haror Kuit, mas um mensageiro dele, chamado Ayuás. Pensei que ela deveria ter forjado a palavra por constantemente ouvir Ayuá, o termo para sim em árabe. Ela não poderia ter inventado um nome desse tipo. No entanto, o máximo que conseguiria era dizer uma frase como cachorrinho calmo para um amigo, ou corromper um nome como Neuberg em um insulto obsceno. Como disse, a relação que o Crowley vai propor entre Telemann e os Iêzidis tem como principal plataforma a Ayuás. Só que há uma longa, um longo questionamento sobre o nome Ayuás. Um longo questionamento pelo próprio Crowley com relação ao nome Ayuás. Devido ao fato de que quando ele escreve o livro da lei, ele escreve baseado naquilo que ele ouve da mulher que está falando por intermédio do mensageiro de Rahon Kuit. E aí tem essa longa digressão de descobrir o nome Ayuás. E aí tem essa figura muito importante na via do Crowley, que é o Samuel Ayuás Jacob. Jacob, vivendo absorvido em letras na juventude, pode ter tido um forte interesse em El Al-Ohrouf, isto é, a ciência de interpretar letras e seus valores numéricos. Além disso, ele também estudou a prática derivada disto, isto é, magia, baseado nas propriedades ocultas das letras do alfabeto e dos nomes divinos e angélicos que eles formam. Em 1918, ele escreve de Bradiport para a revista de Nova York, The International, resolvendo uma questão numerológica proposta por seu editor e colaborador regular, o cabalista Lister Crowley, para quem era uma questão de importância. O nome do meio do escritor da carta, Ayuás, parecia apontar para o próprio revelador reivindicado de Crowley, uma inteligência chamada Ayuás, um nome cujo valor numérico Crowley calculou a partir de uma ortografia grega. Em correspondência mútua, Crowley soube de Jacobs que o valor numérico ortográfico de Ayuás era 93. Crowley cita o nome em letras hebraicas, mas o valor é o mesmo em sírio ou em árabe. Este número era o sinal para ele de autenticidade, uma vez que corresponde aos seus próprios cálculos para os termos chave grego, telema e ágape. Refletindo um pouco mais, ele encontrou uma maneira de conciliar as gravações grega e hebraica como representando uma e a mesma entidade. Bom, resumindo aqui. A relação entre Iese e Telema está na figura de Ayuás. Crowley, o grande questionamento do Crowley era se o nome Ayuás era Ayuás, de fato. E ele vai procurar outras pessoas que o ajudem nessa questão. ele vai escrever, ele vai propor esse problema na revista The International e ele vai ter uma resposta justamente do Samuel Ayuás Jacob, que vai confirmar isso para ele, vai confirmar essa ortografia para ele, do ponto de vista numerológico, principalmente. E isso vai dar para o Crowley o endossamento de que ele está no caminho certo. Só que existem outras questões mais interessantes. Agora, quem são os Iese? Eu vou voltar na questão do Ayuás lá no final. Mas para a gente entender um pouco melhor essa relação, eu queria falar um pouquinho sobre quem são os Iese? Essa comunidade que vive no norte do Iraque e que muito corriqueiramente qualquer artigo que você olhar na internet, aliás, pelo menos a maioria deles, eles são descritos como curdos. Mas eles não são curdos. Os Iese provavelmente eles são assírios ou eles são descendentes de assírios a partir da queda de Nínive que migraram do sul do Iraque para o norte. E ali se projetando em dezenas, esses descendentes assírios se projetando em dezenas de comunidades com espectro religioso muito variado. Os Iese são apenas um desses grupos. Esse mapa, na verdade, é um mapa de todas as comunidades que vivem nessa região, do Hakkari, que pega um pedaço do Iraque, uma parte muito maior da Turquia atual, porque em em 1912 o Conselho das Nações faz um novo, uma nova redistribuição territorial e uma grande parte que antes pertencia ao Iraque passa a pertencer à Turquia. Então, esse mapa é o mapa de todas essas comunidades que vivem nesse entorno, que é chamada de Hakkari, ou terra, a palavra Hakkari significa terra de Zoroastricianistas. Ou morada de Zoroastricianistas. Eu tenho um... Todas essas comunidades aqui, na verdade, elas são projetadas em uma infinidade de cultos religiosos muito distintos. Que com a chegada do Islã, você vai ter uma política muito variada de endossamento do Islã de uma forma radical até uma recusa também radical do Islã. Bom, aqui especificadamente nós temos um mapa simplificado do Iraque e lá em cima, perto de Mossul, tem a cidade de Lalish. a cidade de Lalish é a cidade sagrada dos Iêsides. É onde viveram os seus mais proeminentes santos. E aqui tem algumas fotos de alguns Iêsides. É uma comunidade extremamente hierarquizada. outras fotos. Realizando o ritual do fogo. Esse é um emir. E aí como é que o Crowley vai começar a... Aliás, antes do Crowley. A grande fama dos Iêsides sempre foram de adoradores do diabo. E por que eles tiveram essa fama? Bom, basicamente por conta das religiões abrahâmicas que chegaram na região e tiveram uma surpresa muito interessante. E isso tem muito a ver com as práticas religiosas Iêsides. Os Iêsides, do ponto de vista antropológico, eles são... Eles possuem uma característica muito curiosa. Por quê? Porque se você perguntar ao Iêside que tipo de fé é a dele, ele vai dizer para você que ele é um monoteísta. Ele venera um único Deus. E vou explicar quem é. Ele venera um único Deus. Só que toda a prática litúrgica e religiosa dos Iêsides são politeístas. Você tem Deus para tudo. Você tem uma gama muito variada de divindades em Laliche. E o que inclui, claro, inevitavelmente um panteão. Como é que se explica essa aparente contradição? Existe uma especialista em Iêside atualmente chamada Victoria Alekova. Ela é armênia e ela vai propor o que ela vai chamar de polivariação da divindade. Que é o seguinte, os Iêsides, eles adoram uma única divindade que eles vão chamar de Melequetaus. Essa divindade, todas as ações de Melequetaus no mundo correspondem a uma nova divindade. Não sei se deu para entender. é um único Deus, mas tudo que esse Deus realiza se projeta como uma outra divindade. Então você tem Deus para tudo, Deus do fogo, Deus da água, Deus de tudo. Mas esses outros deuses nada mais são do que variações do agir ou da ação do próprio Deus principal ou do único Deus. Bom, só que o Melequetaus ele é o único ele é o único Deus também, entre aspas. Eu vou explicar por quê. Ele é o único Deus, entre aspas, porque na verdade, na cosmologia, ou na cosmogonia, desculpe, e êxidi, o universo ele é criado por uma entidade chamada Tivuzuade. Tivuzuade, ele é um Deus que é totalmente indiferente à humanidade. Ele é indiferente a tudo, na verdade. Ele criou o universo, só que ele está se lixando para o universo. E para que as coisas ganhem uma administração, digamos assim, ele cria, as primeiras criações de Tivuzuade são sete arcanjos, e são esses sete arcanjos que têm a responsabilidade de administrar o cosmos. Esses sete arcanjos que inevitavelmente correspondem aos sete planetas da astrologia antiga. O primeiro desses sete arcanjos é o mais importante deles, e é o Meleketaus. E é ele que os iêxides vão venerar como a divindade suprema. Por quê? Porque Tivuzuade não está nem aí para ninguém, não está nem aí para nada, não está nem aí para os próprios iêxides ou para a humanidade. Então é um ser que não é digno da simples veneração. Ele é um Deus que não é venerado pelos iêxides. A única menção que é feita a ele é feita num hino litúrgico apenas simplesmente para ser mencionado. Está certo? Para estar lá presente na cosmogonia. mas ele não é uma divindade venerada. A divindade que é venerada pelos iêxides é o Meleketaus. E a grande representação do Meleketaus na cultura iêxide é o pavão. É o Deus pavão. O grande arquétipo de Meleketaus entre os iêxides é o pavão. E o pavão em toda a cultura do Oriente Médio, nos cultos pré-islâmicos, é uma entidade muito ambígua. É uma entidade que em determinados momentos é muito bonzinho, mas em outros não. pavão. E é isso que chama atenção dos dominadores islâmicos que vão chegar e falar, mas espera aí, esse pavão aí é satânico. E é justamente o vínculo que o islã vai fazer, ou pelo menos a demonização que o islã vai fazer com a figura do pavão que vai fazer com que os iêsides sejam considerados para pelo menos uma vertente mais ortodoxa do islã como adoradores do diabo. E aí existem muitas histórias islâmicas para corroborar isso. Por exemplo, uma delas afirma que quem permitiu a entrada da serpente no Jardim do Éden foi um pavão. Isso é um mito islâmico. Então começa aí o vínculo entre a figura do Melequetal com o Shatã. Bom, o Corão, e aí claro, eu queria fazer uma pequena, uma rápida digressão sobre quem é Shatã em toda essa cultura. Bom, na perspectiva corânica, no Corão, a gente lê o seguinte, na Sura 7. Criamos-vos e vos demos configuração. Então dissemos aos anjos, prostai-vos ante Adão. E todos se prostraram, menos Iblis, que se recusou a ser dos prostrados. Perguntou-lhe Deus, que foi que te impediu de prostrar-te, embora tu tivéssemos ordenado. Respondeu, sou superior a ele, a mim criaste do fogo e a ele do barro. Disse-lhe, Deus no caso, desce daqui do paraíso, porque aqui não é permitido te ensoberbeceres. Vai-te daqui, porque és um dos abjetos. Essa é a perspectiva corânica a respeito do chatã. O chatã é um ser que foi expulso do paraíso por ter se recusado a se curvar diante da criação do homem. Deus cria o homem e ordela que todas as hostes celestes se dobrem diante daquela criação. o único que vai dizer não, mas eu não, você criou ele do barro, eu vou me curvar, eu que sou criado do fogo, vou me curvar diante de uma merda dessa? Aliás, já que você não quer se curvar, então sai daqui, aqui não é o seu lugar. Essa é a perspectiva corânica e a interpretação mais tradicional ou mais ortodoxa do Corão. Certo? Onde chatã é visto como um ser desobediente e por isso ele é expulso. Só que existe uma outra vertente do Islã que é a vertente Sufi. E os Sufis possuem uma característica muito curiosa. Eles são uma heterodoxia do Islã, uma vertente mais underground do Islã. E eles vão ser, a tradição Sufi tem uma característica muito curiosa que é uma, vão adotar uma interpretação de justificativa do chatã. Eles vão dizer o seguinte, não, ele não é esse opositor todo que vocês pintam. Na verdade, ele está sendo, com essa desobediência dele, ele está sendo o mais radical dos monoteístas. E por que ele está sendo o mais radical dos monoteístas? Ele está sendo o mais radical dos monoteístas justamente porque o único que merece a veneração é o próprio Deus. Só que tem mais. Só que tem mais. A grande questão é, e aí, como é que os Sufis vão interpretar esse verso do Corão? Eles vão interpretar da seguinte maneira. Na antropologia corânica, aliás, na antropologia muçulmana, de uma forma geral, existem três grandes seres no universo, fora o próprio Allah. Você tem os seres de luz, que são as entidades celestes. Você tem os seres de barro, que somos nós. E tem os seres de fogo, que não não tem nada a ver, ou pelo menos para os sufis, não tem nada a ver com aquilo que a gente poderia chamar de demônio. É algo muito diferente. Porque, na verdade, toda essa hierarquia, toda essa estrutura que o Corão vai adotar, é um espelho da forma como as comunidades pré-muçulmanas se organizavam. É toda uma estrutura tribal, até. E os gins, que são os seres formados de fogo, eles se organizam em tribos, em comunidades, algumas dessas comunidades são fiéis a Allah. Outras comunidades de gins não são fiéis a Allah. Sim, pode falar. E se essa representação de gins está naquela série de universidade? No seriado? eu não vi. Sim. O gins é justamente um gênio. Os gins são gênios oriundos do fogo. Indistintamente. Indistintamente. Só que existem gins que são adeptos, são fiéis a Allah, e existem gins que não são fiéis a Allah. Todos eles vieram do fogo. todos eles são oriundos do fogo. Só que alguns são fiéis a Allah e outros não. O iblis ou o chatã, ele seria um iblis que tem uma característica muito especial de todos os iblis. Aliás, desculpe, de todos os gins. O iblis é um gin que tem uma característica especial entre todos os gins. porque ele é o único gin que adquiriu uma espiritualidade que o permitiu o acesso às religiões celestes. E isso por quê? Porque os seres de luz, diferentes dos seres de barro e dos seres de fogo, não têm livre-arbítrio. Os anjos, arcanjos, querubins, aquela galera toda, na teologia islâmica, não possuem livre-arbítrio. E é por isso que todos eles se prostaram diante da ordem de Allah. O que faz todo sentido. Exatamente. Eles não têm a opção de escolher desobedecer. Exato. Já os seres humanos, os homens feitos de barro e os seres feitos de fogo, os gins, possuem livre-arbítrio. E é isso que permite a alguns serem fieis, a outros não. Em princípio, o Iblis, ou o Shatã, ele foi aquele cuja espiritualidade, por conta do seu livre-arbítrio, adquiriu uma proximidade com Allah. Adquiriu um status de espiritualidade que o permitiu a essa categoria, a esse plano celeste. só que chegou na hora do desafio lá, ele falou, cara, a única pessoa que eu posso me curvar é o próprio Allah e a nenhum outro. bom, essa é a perspectiva dos sufis. Uma forma de dizer o seguinte, não, na verdade, o Shatã, ele não é um rebelde, pelo contrário, ele é o que vai dar o exemplo de obediência. Mas, pela obediência dele, ele é expulso. ele é expulso da dimensão celeste. E, por fim, nós temos a perspectiva dos iêzides sobre Shatã ou sobre Iblis. Qual é o problema? E é aqui que começa o problema. O problema é que a posição iêzide também é muito variada. os iêzides não possuem um texto sagrado. A tradição iêzide é predominantemente oral e predominantemente oral focada nos seus hinos religiosos, que eles chamam de queulê. Os queulês são os hinos religiosos onde toda a... onde se transmite toda a religiosidade iêzide. Está certo? E eles concordam, se você perguntar para um iêzide você venera Shatã? Você venera Iblis? Ele vai dizer que sim, nós veneramos Iblis, nós veneramos Shatã. Só que cada um tem uma ideia diferente. Cada um vai adotar uma história diferente sobre como entende o Iblis. Alguns mais próximos da visão Sufi, outros uma outra visão qualquer. Blavatsky. A Blavatsky foi uma das primeiras referências que o Ocidente vai ter sobre os iêzides. E aí começa para chegar no Crowley. A Blavatsky, no Isis Sem Véu e na Doutrina Secreta, são dois livros onde ela vai fazer pequenos comentários sobre os iêzides. E ela vai dizer o seguinte, olha, foge desse povo. Eles são adoradores do diabo. Galera que pratica magia negra. Não fugam deles. E aí eu cito a Blavatsky no Isis Sem Véu. Nós conhecemos algumas seitas que realmente praticam feitiçaria. Uma delas são os iêzides, considerados por alguns um ramo dos curdos, embora acreditemos erroneamente. Eles são chamados e conhecidos em toda a parte como adoradores do diabo. E certamente não é por ignorância ou obscurecimento mental que eles estabelecem a adoração e uma intercomunicação regular com os mais baixos e os mais maliciosos dos elementais. Eles reconhecem a atual maldade dos chefes das potências negras, mas, ao mesmo tempo, temem seu poder e, assim, tentam conciliar-se com seus favores. Ele está em uma briga aberta com Alá, eles dizem, mas uma reconciliação pode ocorrer entre os dois a qualquer dia. E aqueles que mostraram marcas de seu desrespeito ao obscuro, agora, podem sofrer por isso em algum momento futuro, e, assim, ter Deus e o diabo contra eles. Foi-nos dito, por um local da seita dos drusos, que, depois de ter estado presente em uma das missas do diabo dos iêzides, como são chamadas, como são chamadas, essa extraordinária dama, a Lady Hester Chanhope, que foi uma, foi uma expedicionária, uma aventureira, se eu não me engano, era inglesa, que gostava de fazer essas viagens para esses lugares inóspitos, e foi uma das primeiras mulheres, aliás, foi uma das primeiras, não, foi a primeira mulher que motivou as investigações arqueológicas na Terra Santa, as investigações arqueológicas na Terra Santa foi por conta dessa mulher, que a Blavats está citando, só que ela, para ir conhecer os iêzides, ela teve que se vestir de homem, para poder conhecer os cultos, e aí a Blavats continua, essa mulher foi lá, tão notável por sua coragem pessoal e ousada bravura, desmaiou. Pessoalmente, lamentamos dizer que todos os nossos esforços para testemunhar uma dessas apresentações, falharam. A primeira referência que o ocidente vai ter sobre os iêzes, do ponto de vista mágico, é com ela. E aí começa o problema. Por quê? Porque o Crowley vai ler isso aí e vai ficar fascinado. Vou falar, meu amigo, é aqui que eu quero. A outra grande influência e outro grande nome que vai conhecer a comunidade Laliche é a Ethel Drowell. Ela foi esposa de um consul sírio, ela era também inglesa, se eu não me engano, consul sírio norte-americano, verdade, consul sírio inglês, na Síria, obviamente, e que vivendo na Síria e tal, conheceu os iêzes no Iraque e foi conhecer essa comunidade kurda, essa comunidade, não só eles, mas como outras comunidades, que viviam no entorno e escreveu um livro sobre a viagem dela. E ela diz o seguinte, já tem uma outra visão. Também me agrada que me levantei cedo e vi o santuário no seu momento mais sagrado do primeiro amanhecer. Pois foi então que fiquei convencida de que alguns iêzes, inarticulados e vagos, como eles são sobre seus próprios dogmas e crenças, possuem em um grau raro, uma faculdade tão sensível quanto as antenas de um inseto, o que os torna conscientes de coisas fora do material. Possuem o instinto de permanecerem e adorarem, que é a própria essência da religião. E de todos os lugares sagrados que já visitei, durante 60 anos de vida, no oeste e no leste, no vale de Sheikyad, a meca de pessoas extremamente perseguidas e deturpadas no mundo, pareceu-me o mais lindo e mais santo. Aqui podemos encontrar o espírito do santo grau, ou talvez antes, a piedade feliz do santo de Assis. Alguma coisa permanece aqui não poluída, eterna e bonita, algo tão silencioso como a alma e os olhos claros como o espírito. Tem uma visão completamente diferente da visão da Blavatsky sobre eles. Mas aí nós voltamos à nossa problemática. Como é que a gente vai entender essa religião que é motivo de tanta ambiguidade? Para alguns é motivo de malignidade, para outros motivo de tanta pureza, não no sentido, como a gente está trabalhando aqui, mas no sentido de ingenuidade até, e beleza. Como é que se dá essa ambiguidade entre a religião e êxito? E como isso depois vai afetar o crolo? Aqui eu tenho algumas gravuras sobre a figura do anjo pavão. Existem algumas hipóteses que afirmam que esse culto ao pavão veio da Índia para o Iraque. E aí tem duas imagens que afirmam que essas imagens foram feitas em Laliche. Não é na Índia. Já essa outra imagem aqui, à minha esquerda, mostra um sheik Iezid, beijando o ícone Iezid, que é o Meleketaus. É uma imagem do Meleketaus chamada de Sinjar. Muito, muito, muito. Muito. Total. Sim. Exatamente, sim. Com certeza. Exatamente. E aí você tem um sheik beijando o Sinjar. Na verdade, a região de Laliche, onde os Iezid vivem, ele é dividido em quatro grandes aldeias. Cada aldeia tem um Sinjar. E aí nos festivais religiosos, eles passeiam com os quatro Sinjar. Eles se encontram para festejar com os quatro ícones, com os quatro Sinjar. Assim, voltando lá. E o que acontece? Como falei antes, o deus principal da angiologia, Iezid, digamos assim, é o Meleketaus. É a figura do anjo pavão. Só que o anjo pavão, ele reencarna em figuras humanas. Então, você tem essa divindade, você tem manifestações humanas dessa divindade. Que, para os Iezid, são duas principais. A primeira manifestação humana se dá com o sultão Yazid I. Que era um sultão da ordem dos Omíadas. Como falei antes, bom, para os muçulmanos, só que como a gente fala de Islã, o grande problema é que quando a gente fala de Islã, nós acabamos remetendo a ideia de Islã como um culto muito coeso. Um grupo que pensa de uma forma específica, de uma forma coesa, mas a coisa não é bem assim. O Islã, na verdade, ele se processa com uma série, uma infinidade de califados, ou de grandes famílias, que brigam por autenticidade, certo? Exatamente. Que brigam por autenticidade, essas famílias brigam por autenticidade, quem é que tem a verdadeira origem? E alguns desses califados são mais tolerantes com os outros cultos, com os outros credos, com as outras religiões, e outros califados não são. Certo? E o que acontece? Quando o Império Omíada chega na região do Hakkari, naquele mapa, eles têm uma política muito parecida com a do Império Romano. fala o seguinte, olha, vocês pagam o imposto, façam o culto que vocês quiserem, contanto que pagam o imposto, está tudo certo. Por conta disso, os iêzides, e não só os iêzides, mas outros cultos ao redor da lei do Hakkari, vão tornar santos alguns shakes omidas. Pô, os caras são muito bons, os caras são muito legais. E um desses camaradas é o sheik, o sultão iêzido I, que é considerado a primeira manifestação humana do Meleketaus. E aí eu cito um pequeno trecho de um que eu lê, iêzide, pequeno trecho de um hino, iêzide, que diz o seguinte, meu senhor é iêzide, em suas mãos, em sua mão, está uma bandeira vermelha e branca. As 14 esferas da terra e do céu estão na palma de sua mão. Certo? Primeira manifestação humana do Meleketaus, e ele é representado como um jovem. Ele é representado como um jovem. Infelizmente, eu não achei na internet nenhuma representação dele para poder mostrar para vocês. A segunda grande manifestação humana do Meleketaus é o sheik-hade. Esse sim é o foco do culto iêzide que vai ter a ver com o telema. É o sheik-hade. O que eu tenho aqui é uma foto da tumba dele, onde ele está enterrado. E tem a modelo aqui, a modelo ali posando para o... É, exatamente. Exatamente. A modelo posando no túmulo de sheik-hade. E o sheik-hade, ele tem uma característica muito curiosa dentro do culto iêzide e que vai estar provavelmente vinculado a telema. provavelmente não. É a hipótese que a gente vai lançar aqui. O sheik-hade, ele é libanês de nascimento. E, na sua juventude, ele foi estudar em Bagdá para ser um sufi, um mestre sufi. e ele veio do Império Omíada. A família dele tem a linhagem Omíada. Ele foi estudar em Bagdá. Foi estudar teologia e direito em Bagdá. Chegando lá, ele compra uma briga terrível com os teólogos muçulmanos de Bagdá. não se sabe muito bem ao certo a briga que ele comprou. Está certo? O que a gente sabe é que ele gerou um mal-estar entre os teólogos. Ah! E antes disso, ele teve como professor um grande mestre sufi chamado Al-Ghazali. Certo? E quem foi Al-Ghazali? Al-Ghazali foi um grande mestre sufi que vai adotar aquela imagem do chatão obediente, que a gente falou há pouco atrás. Certo? O Al-Ghazali vai ser um mestre que vai dizer não, essa ideia do chatão desobediente, isso aí é furado. Pelo contrário. E o Sheik Yad tem como professor o Al-Ghazali. O que acontece? Em primeiro momento, ele tem uma briga lá com os teólogos de Bagdá, somado a problemas financeiros e econômicos que aconteciam naquele momento em Bagdá. E mais ainda, ele tem uma experiência de transcendência. E essa experiência de transcendência, muito comum na tradição sufi, muito comum nas iniciações sufi, ele supostamente alcança uma deificação. Ele supostamente, ele não se torna um com o divino, como foi comentado. Ele se torna Deus. E ele escreve isso. Certo? Existem textos dele onde ele fala desse momento de deificação. qual é o grande problema? Que depois desse momento e dessa escrita, ele nunca mais comenta isso com ninguém. Certo? Foi uma experiência que ele teve, ele escreve isso, mas ele, pelos seus seguidores, as pessoas o seguem por ver nele algo divino. E principalmente em Laliche, quando ele vai para Laliche, porque ele sai de Bagdá e vai para Laliche. Chega em Laliche, ele é identificado como uma segunda reencarnação de Melequetal. E, claro, é seguido, ele ganha os seguidores. Sim. Sim. Exatamente. É. Eu também não tenho como... É. E aí ele vai para Laliche por conta dessa treta que ele tem com os teólogos em Bagdá, com os teólogos muçulmanos em Bagdá. Chegando lá, e aí tem um trecho que eu citei aqui, é um pequeno trecho de um desses escritos. É um poema que ele escreveu, que diz o seguinte, Minha ciência abraça a verdade das coisas, e a minha verdade está misturada em mim, e a verdade da minha origem é publicada por si mesma, e quando ela era conhecida, ela já estava em mim, e eu sou o Sheik, o primeiro e único, e eu sou aquele que revela tudo para mim, e eu sou aquele para quem veio o livro da boa nova, da parte do meu Senhor que acende ou divide as montanhas, e eu sou aquele a quem todas as criaturas humanas vêm, e fez a onda mais doce emergir do seu lado, e eu sou o único que enviou a verdadeira verdade aqui, o livro que confortou os oprimidos veio de mim, e eu sou o único que julgou com justiça, e quando eu julguei, era meu direito, no segredo do meu conhecimento, não há Deus além de mim, todas as coisas e são subordinadas ao meu poder, e por causa disso, você não vai renunciar à minha direção, ó homem, não me negará, mas submete, no dia do julgamento, você ficará feliz em me encontrar novamente, esse é apenas um trecho desse momento divinatório, só que tem um problema, um outro problema, o problema é, ele fala de um livro, que ele recebeu um livro, um livro que, e esse livro é o livro que dá boa nova e tal, como nós acabamos de ler, só que dentro do Canon e Exide, você tem um grande problema para saber que livro é esse. Primeiro momento, seria esse livro os livros que o próprio Sheik Yad escreveu? Eu faço uma relação dos livros que ele escreveu e que existem esses livros totalmente e é possível encontrá-los. Você tem o dogma do povo da Suná, o livro em que o discurso é como treinar a alma como bela, a demonstração ao califa Sheik Yadim Zafir, que é ele, a demonstração de seu discípulo Sheik Yadim e de outros discípulos. Existe também o Kitab Al-Jivah, que é o livro da revelação, e o Meshaf Resh. Esses dois livros são os mais conhecidos quando se pesquisa e exide na internet. O livro da revelação e o livro negro, como sendo livros que foram ditos pelo próprio Meleque Taos, certo? São os livros mais conhecidos. Qual é o problema desses dois livros? O problema desses dois livros é que esses livros, na verdade, só foram conhecidos por intermédio da mão de um padre cristão nestoriano, que apresentou, falou, olha, eu tenho aqui os livros dos iêzides. E se você, e o problema é, para os iêzides, não é um livro canônico, óbvio, tá? Mas o que que eles vão dizer? Olha, o que que esse livro está dizendo realmente é o que a gente acredita. Mas esse livro a gente não escreveu. Acabou já? Ah, sim. É o livro que a gente escreveu, né? Aliás, a gente não escreveu esse livro, mas é o que a gente acredita. Terceira posição, os que eu ler, que são os hinos litúrgicos dos iêzides. E por último, será que existe um livro perdido ou roubado? É aí que o Crowley vai se interessar. Iêzides no Egito? É possível se falar em iêzides no Egito? Por quê? Porque a grande questão é, você tem a figura do do Meleketaus ou do Aiwaz que o Crowley vai identificar como o deus dos iêzides. Certo? Para o Crowley, Aiwaz é o deus dos iêzides que é Meleketaus. Ou o sultão iêzide ou o Sheikyad. Mas é possível? Como é que eu vou vincular um deus que vive lá no norte do Iraque com toda uma cosmologia criada, pelo menos proposta pelo livro da lei, que tem a ver com o Egito? Como esse mensageiro de Ha-Horquit pode ter a ver com o Egito? O que tem a ver com o Horus? E aí, o John Guiste vai dizer o seguinte, os governantes mongóis da Pérsia e do Iraque chamados ikãs confiaram cada vez mais em cristãos e judeus para governar suas terras profundamente muçulmanas. Com o aperto mongol diminuindo, os curdos emergiram novamente para atacar os cristãos complacentes no Iraque. Em 1275, 13 anos depois do saque de Mossul, um clonista contemporâneo registrou notícias da comunidade Adawí. Dois irmãos pertencentes à família de Sheikyad estavam em disputa porque o mais novo tinha tomado uma esposa mongol. O irmão mais novo utilizou uma breve pausa na guerra mongol mameluca para se mudar para a Síria com 400 seguidores e seus cavalos ovelhas e bois. No ano seguinte, o irmão mais novo fugiu para o Egito com sua esposa. Então, você tem um argumento histórico de que existiu o Iês no Egito. não era muita gente pelo que o texto do Gui está dizendo só um casal e não foi nenhum casal de Iês diz, um era Iês e o outro não. Está certo? E a enciclopédia irânica vai dizer o seguinte, o termo turco otomano Ayahuas era um título aplicado a servos e funcionários domésticos não muçulmanos, o que incluía também os curdos e assírios dentre os quais os Iês fazem parte. O que eu quero propor, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, tá, existe a possibilidade, existe, existe o Iês no Egito. Será que o Crowley sabia disso? É essa pergunta crucial que eu não tenho uma resposta e eu acho que ninguém tem e que vai definir toda a composição do livro da lei. Toda a digressão fundada no livro da lei. Será que o Crowley sabia disso? Se ele sabia, a coisa fica um pouco complicada. Se ele não sabia, a ideia da revelação se justifica. Conclusão. Mesmo esquecidos, ignorados ou subjugados por outros deuses, vide os deuses do exílio do Heine, não sei se vocês já leram, é um livro bem interessante, os deuses não morrem e continuam onde sempre estiveram, olhos nos céus, os no nilo, sete nos desertos, etc. A presença de um estrangeiro e êxido, cuja ambiguidade de crença oscila intencionalmente entre um monoteísmo confissional e um politeísmo devocional, que a gente pode chamar de policentricidade, contribuiria para a reconfiguração do plano metafísico dos deuses egípcios, estabelecendo o Melequetal, Zayuaz, como mensageiro da retomada da nação dominada pelo Islã e o monoteísmo. Uma pergunta, desculpe. tomando-se em Egito uma manifestação do cosmos em microescala, não estaríamos diante de uma transição profética entre um eon e o outro? Teria Crowley consciência prévia desse processo antes dos eventos de 1904 que culminaria no recebimento do livro da lei? Eu não tenho uma resposta para isso. E assim termina a minha preleção. Obrigado. Aplausos Aplausos